Boa noite gente, agora ao vivo diretamente da Praça da Matriz Santo de Macaúba Estamos acompanhando aqui hoje a bênção dos automóveis Primeiramente as motos, né? As motos vão bezer ali na frente, nós vamos acompanhar até lá, a igreja matriz ali Aqui é o grupo de motoqueiros Rota 156 MC Grupo de motos na frente, mais uma exenção, primeiro são as motocicletas O parque está logo ali adiante, o pessoal está indo pouco a pouco, devagar aqui A bênção é ali, o parque está aí, você encontra lá Nós começamos daqui para ir até lá, né? A missa já acabou e hoje está acontecendo aí a bênção dos automóveis Primeiramente as motos, né? As motocicletas E em seguida vão vir aí os automóveis Pessoal aqui já é amigo com família Todo mundo aqui assistindo Pra você que chegou agora e estamos ao vivo Quem está fazendo a bênção dos automóveis aqui É o padre Oswaldino Ele se encontra ali Nós vamos passar aqui pro outro lado A água está vindo A água está vindo desse lado de cá, vai ficar um pouco mais longe É o padre Oswaldino e ele está fazendo a bênção dos tempos da... Bom, é uma tradição há muito tempo, né? Uma tradição aí há décadas que é realizada dessa maneira, dessa forma Sempre desse lado de cá de baixo No dia 7 de dezembro Todo 7 de dezembro é feita essa celebração Em prol da Padoeira Nossa Senhora Imaculada Conceição Aqui é a Padoeira do município de Macaúbas e em outras cidades também É a Padoeira do município de Macaúbas e em outras cidades também É, celebra aí a Padoeira, né? Que é Nossa Senhora Imaculada Conceição O pessoal precisa passar mais perto Porque pra água É... Pegar na moto Entendeu? E em seguida, logo atrás Vem os automóveis Bom, a Polícia Militar está fazendo aqui É a barreira lá na frente Porque os automóveis precisam passar pela Praça da Feira, né? Passar pela Praça da Feira Subir a Praça da Feira Sair aqui na Praça, na Matriz Na Contramão Vim reto e subir Aí você pode pegar aqui, ó Subindo reto pra lá Ou pra cá Entendeu? Aqui está fechado Aqui está fechado também É o bloqueio exclusivo somente para fazer essa menção dos automóveis agora à noite É o que está acontecendo aqui agora Bom, na seguida está vindo os automóveis ali, né? E a gente está aqui acompanhando junto com o Padre Oswaldino Fazendo essa lembração aqui É o paruco da Padroeira do Nacaúba, né? O Padre Oswaldino Está fazendo um excelente trabalho aqui em reforma da igreja E pra continuar essa reforma, você precisa fazer doações, né? Aí teve esses eventos aqui na cidade, uma parte desses eventos, a arrecadação de dinheiro aí Uma parte dele vai ficar aqui pra fazer essa reforma também, segundo informações, né? Que vai acontecer dessa forma E tem também amanhã bem cedo também tem o leilão de bezerros O leilão de bezerros fica do outro lado Será lá do outro lado o leilão de bezerros Porque o leilão de bezerros tem que ter um circuito específico e fechado somente pra acontecer no dia Então do lado de lá, vai acontecer lá amanhã cedo, a partir das 8 horas da manhã Você é convidado aí a comparecer aqui Que amanhã cedo terá leilão de bezerros lá do outro lado, entendeu? E aí tem os gritadores de leilão Que praticamente são os mesmos que estão gritando ali o leilão Durante esses 10 dias, que são 9 dias, né? De leilão e o último dia amanhã vai ter só o leilão de bezerros Ah, tem 10 dias Leilão de bezerros E... À noite, à tardezinha, terá Uma procissão aí com a imagem da Senhora Imaculada de Sessão Pelas ruas da cidade Geralmente vai descer aqui, né? Pega ali a rua dos Correios, né? Que é a Castelo Branco E descendo lá, saindo lá da rua Doutor Vital Soares E vai retornando aqui para a igreja de Macaú, lá da Conceição Pra você que tá acompanhando aí Estamos ao vivo diretamente de Macaúbas Macaúbas é uma terra muito promissora De muitos eventos É... Aqui é a capital dos eventos também, viu? Muitos eventos aqui acontecem na cidade, né? Cidade muito grande, município extenso Macaúbas Sabe, Macaúbas tem também Uma fama de terra da mulher bonita Aí, Gilson Bacana, né? Pra você, o motociclista que vai vir fazer a bênção aqui É lá do lado de lá Faça do lado de lá e... O padre vai fazer a bênção aí do Automóvel E o que tá acontecendo agora nesse exato momento Essas águas aí são ventas, né? São aquelas águas que... Ao início de todas as orações, né? Essas águas são utilizadas, se transformam em água venta Essas águas são utilizadas aqui pra fazer essa bênção dos automóveis É usada uma brocha, né? Tem uma brocha ali na mão do padre E ele joga com uma brochazinha, né? Nos automóveis Então é feito dessa forma aí Pra você que... Ah, tá usando o quê? Ele usa ali uma brocha na mão Vai molhando ela e jogando aí Em direção dos automóveis O pessoal tá deixando... Um recadinho aqui, né? Umas mensagenzinhas Vou tentar ler aqui, pessoal É... Maria de Oliveira, boa noite Marli... Maria Li Dando as palminhas Nilza, Ragazo Muito bonito toda essa homenagem Maria Aparecida, boa noite Maria Li Faria Boa noite e abençoada a todos Maria de Oliveira Boa noite, tá linda Maria Li Boa noite, meu irmão Valdir Pimenta Tamo junto Maria Boa noite E o Lina Santos Lindo Vamos aí Um salve aqui pra gente A turma que acompanha a gente Pela nossa rede social Aqui no Facebook Você pode estar também compartilhando, né? Pra que outras pessoas possam se interagir junto com a gente Esse som fundo aí, musical É o som lá da igreja Que tá saindo lá no alto-falante Tá ok? Helena Pina Boa noite Flávio Brandão Boa noite Lindo demais João Batista Boa noite Meu querido Boa noite Estamos ao vivo Aqui da Praça da Matriz Centro de Mataúbas Milzinha Parabéns pela transmissão Valeu, Milzinha Cristina Vieira Boa noite Muito boa transmissão Maria Maria Feliz Minha cidade Natal Saudades Pra você que tá chegando a gente A todos ser um boa noite, hein? Chegou Chegando o final de ano Aldir Pimenta Nossa Senhora Imaculada da Conceição Muitas bênçãos em Mataúbas Muito lindo Eurides Nossa Grande Mataúbas João Batista Eberson Oliveira Boa noite 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 Bom pessoal, se você quiser vir ainda bem exercer o automóvel Você vem pela Praça da Feira, viu? Vem pela Praça da Feira, sai aqui na Praça da Igreja Pode vir subir na contramão e segue a fila aí do pessoal que tá subindo Praça da Feira não é pela rua do Dr. Vital Soares não É pela Praça da Feira, vem pela Praça da Feira com o seu carro Você sai aqui na contramão, certo? Vem direto, passa direto Tem as faixas aí de bloqueio e você vem direto Aí você chega aqui até a Praça, entendeu? Não pela Dr. Vital Soares, lá tá bloqueado Pela Praça da Feira Se você tá acompanhando a gente aí, quiser vencer Tá em tempo ainda, é só chegar pra cá Traga seu automóvel que tá em tempo em você fazer a edição dele Ok? Somente por esse trajeto aí Você pode chegar até aqui O trajeto tá fechado, bloqueado Isso é pra não Atumultuar o trânsito E desafogar o trânsito também do Dr. Vital Soares Entendeu? Atação do Dr. Vital Soares É pra já E desafogar o trânsito também do Dr. Vital Soares Ação do Dr. Vital Soares Ação do Dr. Vital Soares Amém. Amém. Bom, aqui dá para perceber também que alguns caminhões vindo subindo a rua direita aí também, né? Acredito que os caminhões, muitos deles vão ser benzidos. Acredito que mais no final, mas dando prioridade agora aqui, é os automóveis pequenos. Alguns caminhões começaram a passar lá no bloqueio, né? Está começando a subir também. Os caminhões estão parados ali na doutor Vital Soares, parece que tem um ou dois. Os caminhões também estão vindo para cá. Tem uma barreira policial, mas pela barreira policial vai passar. Acredito que depois que desapogar esse trânsito que está vindo lá de baixo, né? De baixo aí da Praça da Feira. Ah, tem bicicleta bensa lá que é, lá. Oh, figura. Estou falando só de bicicleta bensa bem, pô. Faltou aqui também, sabe o quê? A galera aí do grupo do... De mountain bike, cadê aquela galera da mountain bike, hein? Quem quiser suas bikes aí, seria bom também, viu? Próximo ano aí, viu, galera? Vamos pensando aí em juntar os grupos novamente. Esses grupos aí de mountain bike. Estão muito individualistas, um pouco, né? Entre aspas. Mas precisa se agrupar mais aí. Não sei o que houve aí entre vocês, mas vocês precisam se agrupar mais aí. Entendeu? E participar, principalmente, desse evento aqui. Batizar as bikes. Oxi! Eu acho que ele não podia ter ficado fora, não, hein? Aí para o ano...